O movimento que se alaçou pelo país e que ficou parado por em torno de 10 dias, 12 dias, ele está muito fracionado, tem muitas lideranças e as pautas são muito diferentes, tanto de transportadores de cargas diferentes, quanto de categorias de trabalhadores dentro do transporte. Então agora, eu falei com o ministro Rosseto hoje, nós temos que ter muita paciência de chamar esses movimentos separados dentro do movimento de transporte e conversar com cada um deles. As consequências para a área de aves, de suínos, bovinos, é muito grande. São mais de 3, 4 milhões de pintinhos por dia que estão deixando de ser alojados e que daqui a 45 dias, esses frangos que deveriam estar na brasileira do supermercado, eles não estarão. Então os preços dessa carne subirá aumentando ou fazendo com que a inflação também seja mais forte. Então as consequências desse movimento dos caminhoneiros, que desde o início eu disse, ele é justo pela sua reivindicação, pela falta de remuneração no segmento, ele é muito danoso e muito grave para o país.